Oi gente, olhou aqui de novo pra mais um vídeo e hoje vou fazer um compar, são entre dois perfumes que são perfumes muito bons, inspirados, né, num perfume muito bom e que eu tenho um e aí agora adquiri o outro, né e aí eu comparei os dois, né, pra ver que a gente é assim, né quer sempre conhecer pra saber se um é melhor que o outro e tal vocês sabem que eu gosto de contratipo, não tenho nada contra se contratipo for bom, se projetar, se fixar, pra mim é uma maravilha nem que não, claro que não vai ter o mesmo muitas vezes não tem o mesmo desempenho do perfume original original entre aspas, porque nenhum desses aqui é falsificado, né são inspirados, mas a gente sempre quer conhecer, né então eu vou comparar hoje um perfume da Marrogani com o perfume da Renaudet aqui estão eles eu vou comparar usando Zibar com o número 8 da Renaudet né, isso aí, o número 8 e gente, eu tô assim tô besta assim com a Renaudet gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou cadastrada na Renaudet como revendedora, né e aí eu fui fazer meu primeiro pedido, fui fazer colocar pedido e aí coloquei alguns perfumes no carrinho e eis que quando eu coloquei o Traduções Gold no carrinho ele estava por 84 reais eu achei estranho, digo, não é possível será que tá em promoção e quando eu fechar o pedido vai ficar mais barato ainda? porque o Traduções geralmente é 120 reais, né e pra gente que é revendedor a Renaudet dá 50% de desconto, né então ele de 120 fica por 60 reais aí eu pensei, né, deve ser que tá em promoção e vai baixar pra 40 e alguma coisa, né e aí fui olhar, gente e não é que o perfume da Renaudet que o Traduções Gold agora pro revendedor sai por 84 reais então se é 50%, gente o Traduções da Gold agora tá 84 168 reais se eu não me engano se minha conta tá certa, né então, gente, então 164 168, né menos 50% dá 84 eu acredito nisso, né se não for é por aí eu não sou muito boa em matemática, não gente, eu achei um absurdo, gente eu achei um absurdo porque, assim não é desmerecendo a marca não é que perfumes são ruins mas tem perfumes da Renaudet que são bons que tão tem perfumes da Renaudet que não são tão bons tão bons, assim que eu digo não são tão parecidos, assim, com os originais com os, né os vocês entenderem os importados então, assim eu não dou sinceramente, eu não dou 168 reais num perfume contratipo, né porque é contratipo, gente eles não querem admitir mas é um contratipo eu não dou 168 reais não, gente pelo amor de Deus 168 reais eu junto mais um pouquinho e compro o próprio perfume, né então, assim muda a marca o importado né se eu vou dar 168 reais por um anjo de mão por exemplo eu o meu anjo de mão paguei 160 cadê? acho que ele tá aqui eu paguei nesse aqui olha, ele tá aqui assim tudo bem mas eu paguei 150 reais então é melhor esperar um desapego algo assim e comprar o perfume né o importado porque dinheiro a gente não pega na linha árvore, né então, o que foi que eu fiz? eu fui pesquisar e eis é uma dica pra vocês e eis que eu encontrei no Mercado Livre perfumes da Renaudet por 60 reais, né então, assim mesmo que eu queira comprar pra revender isso é mais barato é pegar no Mercado Livre do que com a Renaudet gente, que loucura isso, né e fora que, assim a Renaudet se eu pegar aqui na franquia aqui em Salvador eu não pago né vou lá e pego os perfumes mas se não tiver na franquia e eu tiver que pegar direto da fábrica eu vou pagar frete então é melhor eu pegar no Mercado Livre porque no Mercado Livre eu tenho um benefício né a parte de 100 reais eu não pago frete né então o que que eu faço pego dois coloco num carrinho fica 120 não pago frete fica mais barato gente pago 60 reais eu já vi perfume de traduções gold no Mercado Livre até de 55 reais então é muito mais vontade então dou essa sugestão pra vocês quer comprar traduções gold não só traduções gold gente eu vi o Grace Midnight e o Grace esse novo Grace esse rosinha por é 80 não 120 reais dois os dois juntos um só por 60 reais o Grace Midnight por 60 reais então tá muito mais vontade você comprar no Mercado Livre né quem é revendedor e revender até se for o caso do que pegar na própria Rinodei né até pra quem é consumidor também tá mais vantagem de pegar no Mercado Livre tá mais barato é uma coisa assim umas lógicas assim que a gente não entende né mas enfim tá dada a dica aí né Rinodei no Mercado Livre é muito mais barato pô os vendedores da Rinodei vai muito querer me matar mas enfim né então vamos lá aos perfumes né gente eu gosto muito desse perfume Zanzibar da Marrogan é um perfume muito gostoso muito muito parecido hum delícia muito parecido com né deu branco gente com Dolce Gabbana Red muito parecido esse perfume muito a diferença dele é que ele é um pouco mais suave porque assim gente a proposta da Marrogan é o que os perfumes a maioria dos perfumes da Marrogan a língua hoje tá embolando a maioria dos perfumes da Marrogan são mais suaves mas não são aqueles suaves que é uma água de chuchu são perfumes de acordo com o nosso clima são adequados para o nosso clima nosso clima aqui é calor o tempo todo né a maioria dos lugares né aqui em Salvador não tem não tem inverno não faz um pouquinho assim dá uma amenizada né no calor mas mesmo assim quando chove no inverno faz calor então assim é um perfume adequado ao nosso clima ele tem um cheiro muito similar muito gostoso mas é um perfume mais suave com a proposta mais suave mas não é aquele suave que você não vá que o perfume não vai projetar entendeu nem fixar ele fixa e projeta bem o Zanzibar muito bem então assim eu gosto desse perfume muito o da Rinode gente eu ele já é mais forte é um perfume mais forte eu usei ele ontem só que ele é muito 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 mais assabonetado do que o da o da Marrogani o da Marrogani eu acho ele mais parecido com o Dottie Gabbana Red não que o da Rinode não seja não que não seja mas eu acho que o Zanzibar vai muito mais na pegada do é do Dottie Gabbana Red o da Marrogani o da Marrogani o da da Rinode até agora tá assabonetado ele é assim um tapa de assabonetado na sua cara assim ele é muito 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 assabonetado depois ele é calma né ele projeta e fixa mais do que o da o da Marrogani do Zanzibar só que ele tem um cheiro mais sintético eu senti um cheiro mais sintético o cheiro do Zanzibar ele é mais natural digamos assim do que o Traduções Gold mas os dois são semelhantes eu acho o Zanzibar mais semelhante ainda do que o da Rinode porém o da Rinode tem a ele gruda mais ele fixa e projeta mais né muito mais mas o da Marrogani fixa e projeta também gente entendeu diferenças né né é mas são ótimos perfumes os dois vou usar os dois juntos porque o da Marrogani eu acho o cheiro mais semelhante não é sintético o da Rinode é mais potente ele fixa e projeta mais mas tem um cheiro mais sintético então o que que eu faço faço a junção dos dois coloco os dois e vou ficar com o perfume perfeito né então assim os dois são bons quem gosta do do perfume da do Traduções Gold vai gostar do Zanzibar e vice-versa aqui o Traduções Gold tá bem mais forte o Zanzibar também tá aqui não tá projetando tanto quanto o Traduções né ele projeta mas não projeta tanto o Traduções eu tenho que não tô precisando nem cheirar pra sentir que ele tá projetando aqui mas acho que juntando os dois ficam maravilhosos gente então duas opções que nós temos né eu compro os dois e junta ou escolhe o que melhor essa adequa pra você né isso então gente espero que tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.